Oi, my friends! Então, vim fazer hoje pra vocês, né, a resenha da nova base da Avon. É uma base que a jogadora Marta tá fazendo a propaganda dela. Essa base, o nome dela é Power Estate, tá? Essa base promete 24 horas, base líquida 24 horas de duração, 30 ml, tá? É, veio nessa caixinha preta aqui, ó. Eu vou ler atrás pra vocês, é, modo de uso, aplique quantas camadas desejar com a ponta dos dedos ou com a ajuda de um pincel, cobrindo uniformemente a pele do rosto. Quanto mais camadas forem aplicadas, maior será a cobertura, tá? Então, essa base tá na campanha agora, 9, né, é um pré-lançamento ainda. Ela não apareceu no catálogo da campanha 9 ainda, ó. Aqui tem o Baton Power Estate da Marta, né, a jogadora Marta. Mas ela é um pré-lançamento, eu peguei ela já pra fazer resenha pra vocês. Então, é uma base que promete muito, my friends, promete muito mesmo. Vamos ver, né? Fica aí ligadinho até o final do vídeo, já dá seu like, já se inscreve no canal, tá? Meu canal é voltado a isso, pra beleza feminina em geral. Tem resenha de cabelo, tem resenha de maquiagem, de produto de cabelo, de perfume. Vai ter variedades, né, em geral. Aí, vocês já deixam seu like aí, já se inscreve no canal, tá bom? Pra não perder nenhum vídeo. E na campanha 10, ela já aparece aqui, ó, com a jogadora Marta, entendeu? E tá escrito assim, ó, beleza que é a nossa cara. A jogadora Marta usa a nova base Power Stay 4.9 Mel, tá? A base que fica 24 horas com você, ó. Promete muito essa base, vamos ver, né? Ó, aqui, ó, tem as jogadoras testadas pela seleção de atletas Avon. Maíra Aguiar, Raíssa Machado, Vitória Rosa, Pamela Rosa e Marta. A maior jogadora de futebol de todos os tempos, ó. Lançamento, o suor sai, a base fica 24 horas com você. Power Stay, veio pra ficar. Nos campos, nas quadras, nas pistas, o suor sai, o medo sai, a dor sai e a base fica. Uma alta performance digna de atletas. Também para você que corre sua, que corre sua, encara o calor. Segue firme até o fim do dia, colocar a prova, a novidade, tá? FPS 10, até 24 horas de duração. Resiste sem perder o fôlego, 24 horas cobrindo a pele, não os poros. Acabamento mate, sensação leve e confortável durante 24 horas. Cobre sem entregar o jogo, não transfere, não craquela e não mancha. Veio pra ficar, é a prova de umidade, calor e suor, tá? Agora, na campanha, a gente conseguiu um precinho bacana, né? Mas, quando ela lançar agora, na campanha 10, no catálogo, o preço dela vai ser 49,99, tá, gente? Tem várias cores. Você está sempre na correria, dribrando dificuldades, se equilibrando entre o compromisso e o outro. Então, você é uma treta do dia a dia. É a base Power Stay, é pra você, igual eu que corro atrás do meu filho o dia todo, é uma base ótima, né? Na compra da base Power Stay, leve o batom Power Stay com 50% de desconto. Ela tem uma tecnologia Comfort Last, segura os pigmentos para um efeito acabei de passar o dia inteiro, tá? Cobertura média alta, ideal para todos os tipos de pele, acabamento mate, 13 cores para vários tons de pele. Ela tem 13 cores, vai estar 49,99. Então, aproveita pra adquirir agora já, que pra gente vem o precinho mais bacana, né? Mas, vai ter também no catálogo, no guia de negócios da revendedora, vai ter também a promoção pra vocês. Tem porcelana, rosado claro, bege claro, rosado médio, amêndoa, bege escuro, avelã, bege médio, cacau, mel, expresso, marrom escuro e café, tá bom? Preço dela cheio, depois vai estar 59,99, tá? 30 ml. Vamos abrir agora, mostrar bem pra vocês. Quero fazer uma resenha bem detalhada. Vou ficar o dia inteiro com essa base, não passei primer, tô com a cara limpa, só passei um batom aqui pra dar uma... Ficar melhor pra vocês, né? Então, bege médio, eu peguei a cor bege médio, ó. Aí, a mesma coisa na embalagem, tem a validade aqui, ó, que bom, né? Tem a validade aqui, bem de plástico mesmo, ó, não sai validade dela, a minha é 2,2023, eu acho. É, 2,2023. Aqui, na embalagem dela, tá escrito assim, aplique quantas camadas desejar com as pontas dos dedos ou com a ajuda de um pincel, cobrindo uniformemente a pele do rosto, quanto mais camadas forem aplicadas, maior será a cobertura. Tá? Ó, ela é assim, ó, uma bisnaguinha fofa, preto com dourado. Eu vou fazer a aplicação com duas, e aí a gente puxa assim, ó. Então, é bom, my friends, que ela tem esse biquinho dosador. Tá? Eu vou colocar agora aqui, pra vocês verem a... como que ela é. Ó, ela é líquida, ó. Ela é líquida, ó. Ó. Mas, não chega a ser aguada, sabe? É líquida, mas não é... ó. Cheirinho bom. Ela tem o cheiro de... Os produtos normais do Avon, daquelas bases do Avon mesmo. Não é... é... Um cheirinho doce, gostei do cheiro dela. Vou passar primeiro, eu vou colocar umas gotinhas aqui. Eu tô sem nada, gente, na pele. Sem nada mesmo. Vou passar com esse pincelzinho aqui. E... Ó, a bege médio, ó, ficou assim pra mim, né? Ficou, é... clara. Não sei se ela vai se adaptar ao tom da pele, né? Vamos ver. Vou aproveitar essa que eu passei aqui, ó. Com o pincelzinho oval, esse pincelzinho aqui, ele espalha bem. Você pega uma quantidade pouca e ele já vai, né? Ó. Espalha bem, ó. Ó. Cobriu bem, gente. Gostei da cobertura dela, ó. Cobriu bastante, ó. Você pode ver desse lado aqui, ó. Tá cobrindo bem as olheiras, ó. Compare esse lado aqui... Com o outro lado. Vocês vão ver a diferença. Ó, passei com esse daqui, ó. Com esse pincelzinho oval que eu tenho. Vou passar um pouquinho aqui, ó. Eu achei que a bege médio é bem clara. Então, fique atento às cores, tá? Você que é morena, fica bem atento. Porque a bege médio parece bege clara. Olha. Tive que usar os dedos, porque... Ela espalha bem, sabe? Não tem dificuldade de espalhar a base, ó. Não achei dificuldade. Ó, quanto mais cobertura você passa... Você vai vendo que ela cobre mais. Que nem tá falando lá. Senti o cheiro dela, assim. O cheiro... Doce. Vou bem aqui na frente da janela... Pra vocês verem a cobertura dela. Ó, vou bem aqui na frente da janela. Tá super claro aqui. E vou passar aqui, vou... Ó, uma camada só. Ó o tanto que ela cobriu já, ó. Ó o tanto que ela cobriu, ó. Ó a diferença de uma... Né? De uma parte pra outra. Aqui as olheiras bem aparente. Aqui as olheiras... Né? Já tampou as olheiras, já. É uma base ótima pelo jeito. A cobertura dela é bem alta. Só que a cor, gente... A cor é... Igual eu tô falando pra vocês. É clara, ela é clara. A beige médio já é dessa cor, né? Tá se adaptando. Tô achando que tá se adaptando. Vamos passar outra cobertura pra ver agora? Ela é super fácil de espalhar. Olha, ela tem uma cobertura boa, ó. Você vê que ela tampa muito as olheiras. Ela tem uma cobertura boa. Você vê, né? Que ela tampa bastante, ó. As olheiras. Mas ela é clara. A beige médio é meu... É meu... Tom normal. E ficou assim. Vocês viram, né? Então, com esse pincel ficou assim. Tá? Duas camadas eu passei. Bem generosa da base. Vou aqui na frente do... Da janela. Bem na frente, ó. Ó, a cobertura dela é muito boa. Ó. Pena que a cor... Tô sem nada por baixo da pele. Não passei nada. Ficou branca pra mim. A beige médio, que é minha cor normal, ficou branca pra mim. Agora, eu vou passar ela com a esponjinha, tá? Que é geralmente o... Tem muita gente que gosta de usar a esponjinha, né? Eu vou passar com a esponjinha pra vocês. Pra mostrar bem pra vocês, tá? Olha, ela é líquida, chega a escorrer. Aqui você dá um clique e fecha. Olha, com a esponjinha achei mais fácil de passar, ó. Esponjinha é melhor, né? Eu acho pra passar base. Eu acho. Prefiro a esponjinha mesmo. Esse pincel oval é bom, mas ele é pra não deixar excesso, sabe? O bom é que ele tira todo o excesso da base. Ficou muito clara essa base pra mim. Muito clara, eu achei. Ela rende bem, ó. Eu passei um pouquinho só, né? Já rendeu bem. Mas ela não é grossa, ela não é cremosa, gente. Ela é líquida. Aí, eu vou passar com os dedinhos aqui também pra ver, né? Se a bege média é assim, imagina a bege claro, né? Se a bege média já é dessa cor aqui, imagina. Então, my friends. Aí, eu não sei a cor. Vocês vão ter que ver bem, sabe? É... Sobre a cor dela, porque a bege média ficou dessa cor pra mim. Você imagine, né? A pessoa é morena, comprar a bege média da noce aí. Eu sou clara, não sou tão morena, né? Já ficou assim. Nossa, muito branca, ó. Ó a diferença do meu pescoço pra base. Mas, fazer o quê, né? Eu vou ver se eu compro aquele corretor de cor, né? Pra mim continuar usando ela. Tem uma boa cobertura, né? Ela tem uma boa cobertura, sim. Cobre bem. Só que a cor é horrível. Não gostei. Não gostei. Achei que ficou muito clara pra mim. Eu gosto de base bege, médio. Bege, médio, pra mim... É... Assim, uma cor... Sempre é bege, médio, pra mim. Quando eu compro das bases, é a minha cor certa. Tanto que eu tenho aquela base da... Cobertura alta, a bege, médio dela é bem bege mesmo. Bem bege mesmo. Eu achei que eu tava comprando a cor certa pra mim. Olha, cobre bem. Gostei, ó. Ela... Ela dá um aspecto... Tá secando ainda. Vamos ver, gente. Vamos ver. Ela tá secando ainda na pele, né? Pena, né? Que essa cor não... Combinou tanto comigo, não. Essa cor ficou meio... Muito branca. Eu vou testar ela. Eu vou ficar com ela o dia todo, né? Vou ficar com essa base o dia todo. Aí, ficou assim. Uma camada, né? Que eu passei... Daquela... Dessa parte aqui, né? Então, vamos ver agora... Vou passar mais um pouquinho, né? Ela... Tem um cheiro... Tem cheirinho sim, gente. Ela tem cheiro. Ela é alta cobertura mesmo. Olha só, gente. Tanto que tá cobrindo aqui. Minha orelha tá forte hoje. E ela tá cobrindo bem, né? Só que... O problema é que não é minha cor. Então, fiquem atentos à cor, porque olha a diferença aqui, né? Vocês viram, né? Como era a minha cor normal de base, eu comprei, né? A beige médium. Minha cor sempre é beige médium. Olha, ficou assim a cobertura, né? Cobriu bem. Olha, vocês podem ver que minha olheira tá bem, ó. Não tá tão aparente, né? Não tá tão aparente, né, ó. A olheira aqui, ó. Ela tem... Sabe? Não consigo explicar pra vocês, assim, uma... Coisa que estica. Assim, sei lá, uma sensação. Olha, não ficou tão, né? Vocês acharam que ficou... Muita diferença do tom da minha pele? Agora eu vou ficar com ela, né? O dia inteiro, depois eu faço um vídeo da duração. Eu vou fazer esse vídeo rápido pra vocês terem uma percepção da base. Ela é alta cobertura. Quanto mais você passa, você vê. É a primeira impressão que eu tô fazendo hoje, né? O vídeo de primeira impressão. Gostei do cheirinho dela. Tem um cheirinho doce, sabe? Só não gostei porque é a tonalidade. Eu achei que ficou muito diferente da... Desculpa. Ficou muito diferente do tom da minha pele, né? Mas, em geral, ela cobre bastante, né? Cobre bem, assim. Tem uma alta cobertura. Tem uma sensação, assim, sabe? De... Ó. É isso, my friends. Então, eu não gostei por causa do tom. Eu achei que ficou muito diferente do tom da minha pele. Mas, em geral, ela cobre bem. O cheirinho dela é bom. Vamos ver a durabilidade dela. Eu vou ter que comprar um corretor, né? Pra fazer essa correção de cor. Pra ver se a da pita, ó... Assim, fica do tom exato da minha pele. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreva no canal. Já dá um like. Tô tentando fazer os vídeos da melhor forma possível que eu puder. Tá? Pra vocês. E a base é isso, tá? Praticamente isso. Ela vai... Eu vou fazer o teste de... De... Nela agora. De durabilidade nela, tá? Essa foi a primeira impressão. Gostei, ó. Cobriu bem, ó. Ó. Cobriu bem até no... É uma cobertura média, né? Deu uma cobertura média pra mim. Eu acho que a base... Da Colortrend, pra mim, cobre mais. Não sei se é porque o tom da pele tá errado. Mas vamos ver se essa base dura, né? É isso. Tchau, beijos. Fiquem com Deus. Vou fazer agora o vídeo do blush, tá? Colortrend. Tchau, beijos. Tchau, beijos. Tchau, beijos. Obrigado.